Oi, amores! Tudo bem com vocês? Abertura de caixa da Avon. Essa aqui é da campanha 13. Esse aqui é o demonstrativo das coisas que eu pedi. Eu já deixo a caixinha aberta pra facilitar. Eu vou mostrar pra vocês. Dessa vez teve só pedido de cliente, eu não pedi nada pra mim. Tem esses desodorantes aqui, Rolon. Tem dois desse Toque de Amor. E dois desse Musk Freezy. Tem dois dele. Tem esse Soutian, Soutian Control. Esse aqui é do tamanho 46. Ele não tem bojo, gente. Aqui ele, na alça dele, ele é meio acolchoado pra não machucar o ombro. Tem também luvas de silicone. Esse creme é muito bom. Principalmente porque aqui na cidade tá muito frio. Ajuda bastante. Esse creme é maravilhoso. E ele tava com uma promoção bacana. Se comprasse esse grande, saiu o mesmo valor do pequeno. Eu não entendo muito bem essas promoções loucas da Avon. Tem também esse creme depilatório pro corpo. A cliente pediu dois. Esse creme é muito bom também. Tem também essa loção facial com fator de proteção solar 50. Ela é anti-idade, gente. Ela não deixa a pele oleosa. Eu uso dela. É maravilhosa. Muito boa mesmo. Eu recomendo demais. Esse rímel aqui, 5 em 1. Máscara Gênios. Multibenefícios. Eu também tenho ela. E ela é perfeita. Maravilhosa. E deixa os cílios grandes. Eu não tenho cílios grandes. Mas quando eu uso ela, eles ficam num tamanho bem bacana. Tem esse batom aqui. Ultra Matte. Esse é o Malva. Deixa eu ver se vai focar. O Malva. Uma cor bem bonita. Bem da linha Ultra Matte. Tem esse aqui, que é o Rosa Retro. Uma cor bem bonita. Tem o Pétala. É uma cor linda. É um nude bem clarinho. Delineador para sobrancelhas da marque. Brown Tattoo Micro Styler. A ponta dele ajuda a fazer o desenho da sobrancelha. Eu achei bem interessante. Esse aqui é um lápis para olhos 2 em 1. Esse aqui é na cor bronze luminoso. E por último, tem esse batom aqui da Power Stay. Aquele que dura 16 horas. Eu tenho ele, gente. É maravilhoso esse batom. Esse aqui é o vermelhaço. Gente, esse batom, ele só sai com demaquilante bifásico. Nem demaquilante normal assim sai só com bifásico. É maravilhoso. Ele gruda mesmo. Pode fazer o que quiser que ele não sai. Muito bom. Revistas. Essa é de cosméticos da Campanha 15. Moda e Casa também da Campanha 15. E o Guia da Revendedora. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o primeiro sininho. De me seguir no Instagram e deixar o seu like. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.